Olha como é bom a gente ouvir os nossos alunos, né? Eu recebi agora uma dúvida que muitas vezes, com o professor ou à frente de alguma instituição, a gente às vezes acha que todo mundo sabe. Não, mas é uma dúvida muito comum. Mais de um aluno que mandou essa pergunta. Então, afinal, o em seja é reconhecido pelo MEC? Olha que pergunta interessante, né? Então, eu vou responder aqui para vocês. Muito bem-vindo, porque de seus sonhos, o professor Vitor Grilo aqui com vocês, tá bom? Respondendo mais uma dúvida. Olha, é, sim, é reconhecido pelo MEC. Aliás, é o sistema que o MEC criou justamente para a certificação. Primeiro, o que é MEC, né? Ministério da Educação, tá bom? E ele que define quais são os critérios de certificação. Ele define um sistema, né? Que é o presencial, aquilo que os estados e municípios seguem, beleza. Mas dentro da área online, né? Que a gente segue aqui, a gente orienta nossos alunos a fazer a prova do INSER. Por quê? Porque você estuda, né? De maneira aí, no seu próprio ritmo e tudo mais, através do online. E depois você vai em um dia único e realiza a tua prova. Então, sim, né? O em seja é, sim, reconhecido pelo MEC. Olha, e ainda vou ser mais específico, tá? Existe um departamento dentro do Ministério da Educação que trabalha justamente, especificamente, com a galera do em seja, tá? Que a gente chama de INEP. Então, toda vez que a gente falar aqui INEP, 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 é esse departamento interno do Ministério da Educação que cuida especificamente da galera do em seja. Então, toda vez que saiu o edital, surgiu uma dúvida, uma questão que de repente a gente não concorda e quer questionar lá, a gente conversa com quem? Sempre com o INEP, que tá dentro desse Ministério da Educação, entendeu? Então, sim, óbvio que é válido, tá bom? Porque tem que ser. O que não é válido, e aí, ó, cuidado, hein? Tem muita gente vendendo certificado. Vamos falar a real? Essa é a verdade. Se você abriu Facebook, Instagram, tem uma galera que cobra uma graninha aí por fora, né? E supostamente te dá ali um certificado. Pessoal, não cai nesses golpes, tá bom? É golpe. Foge disso, foge disso, tá? Você vai perder dinheiro. Ah, mas ele vai me dar um papel. Claro que vai te dar um papel. Quem disse que aquilo é válido, tá bom? Então, ah, o jeito de você certificar você que tem 18 anos ou mais e não terminou os estudos na idade regular, você tem que fazer essa prova da INSEJA, tá bom? Ou então, se você tiver muito tempo e muita disponibilidade e, né, dependendo do que você quiser, você pode ir pro presencial também, tá? A gente não nega. Mas, olha, o que que acontece? Através da prova da INSEJA, você estudando e tudo mais, você no seu ritmo, né, do jeito que você quiser, você consegue ali, sim, no final, a sua certificação, indo apenas um dia, fazendo duas provas no período da manhã, duas provas no período da tarde, sem ter obrigatoriedade, tá? Estudando todo dia no presencial, estudando, de repente, num ritmo que não é o seu, né, porque só existe um ritmo dentro do presencial, que é o ritmo da turma, não é o ritmo do aluno, tá bom? Então, essa é a diferença aqui com vocês. Aqui você, ah, não, hoje eu quero estudar bastante por dois, você pode assistir no mesmo dia, três, quatro, cinco aulas, à vontade, tá bom? Então, você consegue se organizar. Aliás, o plano de estudo, claro, no online, você tem que ter a sua autonomia, a sua dedicação, o seu esforço, tá? Então, essa é a diferença, tranquilo? Mas, sim, pessoal, claro, o Ministério da Educação, ele valida, sim, a prova do ENSEJA, tá bom? Aliás, eles que se certificam, tá? Depois, eles têm uma parceria, inclusive, né, é até bom falar isso, eles têm uma parceria, né, com a Secretaria de Educação dos Estados, onde eles, cada estado vai pedir um documento específico, alguns mandam por e-mail, outros mandam online e tudo mais, tá? Mas, no final das contas, através dessas parcerias, é que eles conseguem ali a certificação. No Rio de Janeiro, especificamente, tem uma escola lá que eles dão essa certificação, mas é tudo através do Ministério da Educação, ou seja, dentro ali, o INEP. Beleza, pessoal? Então, respondendo ali essa dúvida, tá bom? Como eu disse, não tem pergunta boba, você está aqui no ENSEJA Responde. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Olha, já agradecendo, hein, uma galera, hein, tá se inscrevendo no canal, uma galera tá dando like, e olha, bacana, porque isso ajuda bastante continuidade. Então, você que já fez, muito obrigado, tá bom? Você que ainda não fez, por favor, dá essa força, divulga, compartilha o vídeo, que ajuda bastante. Obrigado, tá, por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no nosso próximo forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.